Bom dia a todos, vamos dar início a nossa aula de desenho mecânico, turma de segunda e quarta a B manhã, dos cursos de engenharia de mecânica, produção e controle de automação, hoje, dia 6 de maio, quarta-feira, nós vamos começar a falar hoje sobre elementos de máquina, componentes de máquina, elementos de máquina, que estão diretamente relacionados à montagem de equipamentos, funcionamento dos mesmos, e que ainda não são representados, são muito citados, são muito utilizados dentro do desenho técnico, dentro do detalhamento do componente, ou do produto, do conjunto, como assim é melhor achar. Então, hoje a gente vai falar sobre dois elementos que trabalham com parceria, que são os eixos e as chavetas. A gente já teve uma aula falando sobre mancais, foi nossa última aula teórica, na verdade, e ela falava justamente o trabalho dos mancais, que era em relação aos componentes móveis, o apoio dos componentes móveis. No nosso caso, a gente citou muito o eixo. E hoje a gente vai detalhar aí como que seriam as classificações, geometrias, formas construtivas, representações do eixo, dentro de um desenho técnico, dentro de um componente de máquina. Então, primeiramente, aqui tem os eixos chavetas, nós vamos falar agora sobre eixos. Primeiramente, eixo, tecnicamente, como a gente pode falar aqui, até colocou o conteúdo aqui para ajudar a visualização na tela, ele é um elemento mecânico, existe a classificação dele em função do movimento que ele realiza, que ele pode ser estático, oscilante, rotativo. A gente fala aqui que, usualmente, o eixo tem a seção circular, mas não necessariamente sempre. Você pode ter um eixo quadrado, um eixo de um outro perfil, ou uma seção variada, onde são montados elementos mecânicos de transmissão, 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 ou que transmite movimento entre pontos distintos de sua seção. Difícil falar algumas palavras hoje de manhã. O eixo, na verdade, ele é um elemento que pode ser estático ou dinâmico, parado ou móvel. Ele pode servir apenas como apoio ou como elemento de transmissão de movimento. Os eixos podem ser fixos, trabalhando como apoio sujeito apenas à flexão. Então, vamos dizer aqui que você tem um eixo estático, parado, ele está sujeito apenas à flambagem, à flexão dele. Ou eles podem ser móveis. Quando a gente fala móvel, vamos falar aqui em giratório ou oscilante. Ou seja, eles transmitem movimento, torçor, no movimento intorcional. Pessoal, qual a diferença de giratório e oscilante? Giratório, ele desenvolve um movimento linear em torno de um eixo. Ou seja, o eixo gira. Ocilante é quando ele não faz um período completo. É como se fosse o pêndulo, não que o eixo vai ficar balançando igual um pêndulo, mas ele faz um giro sem ser 360 graus. Então, ele fica só trabalhando naquele percurso. Quando fixos os eixos, os apoios se chamam, tem a região dos apoios, né? Os moentes ou mancais, que a gente chama, né? São apoios que a gente tem sobre o elemento para a gente ficar corretamente trabalhando. Quando móveis, são os mancais ou moentes. Ou seja, se ele está parado, se ele é estático, ele é apoiado. O engastamento, como a gente fala, né? E aí, quando ele é móvel, ele tem os moentes ou os mancais. Ou seja, são as regiões que vão aceitar a movimentação, tá? Isso pode variar conforme a aplicação. Então, por exemplo, temos um desenho de um eixo aqui embaixo, tá? Nós vamos bater nisso várias vezes na aula em relação a posicionamento, geometrias e regiões do eixo. Cada região tem a sua finalidade, o porquê. Então, por exemplo, aqui a gente tem as regiões de apoio, né? Ou de mancais ou de moente. Temos aqui a seção do eixo, ó. Encurso da engrenagem. Então, tem um esbarro, que a gente chama de região de limitância, né? Que ele vai encostar ali no elemento de transmissão. No caso aqui, ele falou com uma engrenagem. Temos aqui um canal, um rasgo, um alojamento de chaveta. E aqui, uma outra parte do eixo também, que também tem um encaixe de chaveta. Então, aqui são algumas generalidades relacionadas ao eixo. Sobre classificação, né? Eles são caracterizados conforme a sua aplicação, conforme a sua funcionalidade. Funcionalidade de forma geométrica, construtiva e de aplicação. Por exemplo, eixos fixos, né? Ou eixos simples. São eixos fixos ou em rotação. Qual que é a diferença do eixo simples? Servem apenas como apoio, tá? Olha lá. Servem apenas como apoio para peças de máquinas. Fixos, móveis, oscilantes. Mas não transmite movimento e torção. Ou seja, sujeitos apenas à flexão. Então, ou seja, eu coloquei dois exemplos aqui, talvez, sejam mais familiares para a gente. Esse aqui seria o eixo de bicicleta. O eixo de bicicleta é um eixo simples, estático. Por que estático? O eixo está lá parado, apoiado em suas extremidades com as portas. É bem justamente esse desenho aqui, ó. E ele tem dois rolamentos, dois apoios ao longo do corpo dele, onde está a roda. Aí a roda gira em torno dele, né? Ou seja, ele está parado, fixo, estático. As peças se movem em torno dele. Ele não transmite potência ao longo do corpo dele. Ele apenas serve como apoio, né? Outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, é o eixo, o truque de um skate, por exemplo. Você tem uma ponta de eixo aqui, né? Um eixo que sai. Esse eixo, ele é apoiado em apenas uma extremidade. Está sujeito ali à flexão, né? Esse que era bem apoiado, também está sujeito à flexão, né? O eixo flambado. É um elemento não rotativo, usado para suportar elementos girantes. Por exemplo, o eixo de bicicleta, que suportam as polias. Ponta de eixo de skate e outros elementos. Ou seja, você tem um eixo estático que as peças giram em torno dele. Ou seja, ele é um eixo simples, é um eixo de apoio. Ok? Eixo árvore. Eu tinha falado lá na passada, né? Ou conhecido como árvore. São aqueles que transmitem movimento de torção. E, portanto, podem ser solicitados tanto a torção, flexão ou flexotorsão, que a gente chama. Então, o eixo árvore, ele está apoiado em qualquer uma das três regiões, né? Mas ele, ao longo do corpo dele, transmite potência. Como assim? Eu posso ter um elemento de máquina nessa extremidade, que gira, e ele vou captar esse movimento na outra extremidade. Ou seja, o que ele girar aqui, vai ser transmitido ao longo do eixo, e vai chegar na outra extremidade e vai transmitir o movimento. Isso é a característica de um eixo árvore, né? Um eixo que transmite potência. Olha lá. Quando a gente falar isso, o portão flexão, torção, cisalhamento, carregamento axial. Vamos lá. Axial, sentido do eixo, né? Carregamento, quem tiver nos mancais. Flexão, o eixo tende a flexionar. Torção, né? Por causa do movimento, da tensão, torção. Então, tem energia desse lado, e vou mover a energia do outro. Flexotorsão, né? Ele, além da torção, faz a flexão ao mesmo tempo. Cisalhamento, em relação ao apoio, né? E o carregamento axial, alguma energia no sentido do eixo que ele pode sofrer. A gente fala aqui, ó. Eixo rotativo é um elemento que transmite potência, é o movimento de rotação, por meio de pulinhas, engrenagens, acoplamentos, tá? Ele transmite potência ao longo do seu eixo. Se a gente olhar esse desenhozinho aqui, ó. A gente tem aqui uma estrutura, um centro. Aqui seria o mancal, o momento dele, onde ele estará apoiado. Desse lado, nós temos ligados aqui, ó. Tem até uma chaveta aqui, uma polia, pode ser uma engrenagem, né? E vai transmitir o movimento até esta polia. Ou seja, a potência que pode chegar pela polia ou pela engrenagem é transmitida de um ao outro, por meio do eixo. Pessoal, lembrando, qualquer dúvida pode chamar no grupo aqui, para dar uma mensagem, beleza? Tipos de eixo. O eixo, ele pode ser classificado também, além da sua forma de aplicação, né? De apoio ou eixo, ou eixo árvore, de apoio ou de transmissão de potência. Mas também em função da sua geometria e forma construtiva. Existem geometrias específicas que trabalham no eixo, a fim de garantir que ele exerça aquele trabalho. Essa geometria pode ser para um encaixe, para um rendimento, para a facilitação de transmissão de potência. Então, tem várias características. Vou falar algumas delas aqui, ó. Então, olha lá. A maioria dos eixos de transmissão de potência é composto por eixos cilíndricos, que podem ser sólidos ou vazados. Pessoal, vocês entendem que teria diferença o eixo sólido maciço e o eixo vazado? Na aplicação física direta, quanto maior o peso do eixo, maior seria a energia empregada nele, né? Então, você tem uma inércia ali que talvez você não atinja velocidades extremas, altas velocidades. Ele perdeu um colapso antes de você chegar a essa velocidade. Para altas velocidades, geralmente os eixos são vazados, são eixos loucos. Então, eles têm menos massa e eles conseguem atingir maiores velocidades. Que frequentemente são escalonados com redução de sessão. O que é um eixo escalonado? É esse eixo aqui, ó. Ele vai variando a seção dele ao longo do corpo dele. Então, ele vai variando o diâmetro e pode ser a geometria também. Em aplicações especiais, os eixos podem ser quadrados, retangulares, cônicos. Ou apresentarem alguma outra forma de seção transversal, como sextavados, ranhurados, rasgos. Então, ao longo do eixo, ele não precisa ser homogeneamente similar, igual. Ele pode ter variação de seção, pode ter variação geométrica. Pode ter algum entalhe específico lá, que nem ele falou aqui, ó. Sextavado, ranhurado, tá? O primeiro eixo que a gente vai comentar aqui é o eixo maciço, que a gente falou aqui, ó. O eixo sólido, né? Ele é uma peça única, tá? E ao longo dele, você tem uma seção aí que pode variar. Todos eles podem variar de seção. Mas ele é caracterizado por ser maciço, ou seja, uma única peça, um único componente, um único material. Ele fala aqui, né, ó. Ele vê aqui umas geometrias, tem alguns ressaltos. Ó, arredondamento. O que é o arredondamento? O sufilete, né? Chanfro. E aqui é uma seção final quadrada, que deve ser um apoio específico para essa aplicação. Exemplos de aplicação de eixo maciço são os motores. Porque aqui é um motor de passo, um cover, tá? Mas o motor elétrico, um motor convencional, ele tem geralmente um eixo maciço. Tá? Eixos vazados, ó. Eixo vazado é o eixo opo. Tá? Tenho aqui os mesmos exemplos anteriores, ó. Um motor de passo e um encoder. Motor com eixo vazado. Como assim? Como eu vou ter um eixo vazado no motor? Depende da sua aplicação, pessoal. O eixo pode estar no seu equipamento e o motor acoplar ao eixo. Então, ele tem aqui uma região que ele é vazado. Logicamente, ele tem um diâmetro maior e internamente ele tem um furo ali padronizado que ele recebe outros elementos. Em vez de ele ter o eixo exposto, ele permite que seja inserido um eixo nele. É um motor de eixo vazado, tá? Então, esse orifício aqui, essa parte aqui mais dourada, desculpa, dourada é o rolamento ou mancal, essa parte aqui da cor metálica mesmo, né? Mas prateado é justamente o eixo vazado. Tá? Então, o eixo vazado tem a representação de um corte aqui, ó. Você consegue visualizar que ele é oco por dentro. Já o eixo maciço, ele tem só geometria, se for sem corte, a chura por completo. Eixos roscados. Muitos de vocês já podem ter visto a ponta do eixo de um motor e achar que ele é oco, mas na verdade, vazado, ele é apenas roscado. Ele tem um furo aqui na sua extremidade. Esse furo tem uma rosca interna em uma certa profundidade. Esse eixo roscado, esse roscado, ele pode ser externo ou interno, tá? Então, aqui eu teria uma geometria externa, aqui uma geometria interna. Ele serve para auxílio de fixação. Então, se eu coloco lá, por exemplo, um acoplamento ou um mancal, e eu preciso fazer a fixação dele de uma forma mecânica, eu vou usar um elemento móvel ali, uma porta, um parafuso. Se meu eixo for roscado, eu vou usar uma porta. Se meu eixo for roscado externo, né? Se ele for com o roscado interno, eu vou usar um parafuso. Eixos estriados. O que são as estrias? Pessoal, cuidado. Vou antecipar aqui só para explicar para vocês. Isso aqui é estria. Isso aqui é ranhura. Tá? É diferente. Geralmente, estriado, ele tem um número maior de geometrias ao longo do eixo, e uma seção menor, uma altura, um rasgo, uma geometria menor. Para que serve? Para encaixe. Esse eixo aqui, que é um eixo cônico, estriado, ele serve, essas estrias, que são estrias triangulares aqui, elas servem para gerar o atrito, o encaixe. O eixo cônico, ele trabalha sobre pressão. É um princípio da mecânica chamando cone morse. O que é o cone morse? Eu tenho um furo cônico e uma peça cônica, eu coloco um no outro. Até um certo comprimento, ele encaixa e fica. Se eu forçar um sobre o outro, ele trava, né? Porque a conicidade vai fazer um atrito ali, vai fazer o travamento. Ou seja, o cone morse. Mas, existem a região das estrias, que é justamente para fazer detalhes e ajudar na geração desse atrito. Logicamente, eu tenho um externo aqui, é uma porta, que ajuda na fixação do cone. Então, o eixo estriado são ranhuras, que podem ser internas ou externas, e servem como encaixe, apoio, geralmente, por atrito. Se for por encaixe, ele é um eixo ranhurado. A ranhura, ela já tem uma geometria padronizada específica, o número é menor, geralmente é uma seção maior, um dente ou um rasgo maior. E tem aqui um macho ou a fêmea, interno ou externo, denominados assim. E aí, você faz um encaixe ao seu elemento com a mesma geometria. Ou seja, ele tem um travamento ali estático, físico, de um corpo, e permite a transmissão do movimento. Eixo cônico, um eixo tem uma seção angulada, para que um eixo cônico? Pessoal, tem diversas aplicações, a gente vai fazer uma montagem futuramente, que vai usar um exemplo de um eixo cônico, uma ponta de eixo de um carro, por exemplo. Uma ponta de eixo de uma roda. O que acontece? O eixo cônico, ele permite montagem de seções variadas ao longo dele. Então, por exemplo, aqui na ponta de eixo do carro, eu tenho um mancal, um rolamento de um diâmetro, e o outro na outra extremidade de outro diâmetro. E eles são rolamentos cônicos também, permitem o apoio estático da roda, e que ela faça o giro com segurança. Então, geralmente, ou é para o travamento do componente, você tem um eixo cônico para fazer a pressão, e o cone morse lá funcionar como travamento, ou para variações de seções para montagem. É fisicamente necessário, você tem um eixo de variações de seções para encaixes distintos. Se esse eixo fosse circular, com toda essa distância, provavelmente eu não conseguiria colocar um rolamento aqui na outra extremidade. Eu faço a seção circular, o rolamento vai vir até muito próximo, e só na região onde ele vai ter o alojamento dele, que ele vai entrar na medida exata. Esse vídeo, acho que ele cortou aqui, vamos voltar aqui, talvez fique pulsado para vocês, depois na gravação vocês conseguem ver melhor. Ele simboliza a montagem de uma engrenagem no eixo. Lembra quando a gente mostrou lá nos bancais, que é a questão de aquecimento, esfriamento do eixo, ou do rolamento para encaixe? Aqui eles estão usando a mesma técnica, só que é com chama, então eles estão esquentando a engrenagem, a fim de dilatar ela, e eles vão vir com um eixo aí, refrigerado. Esse eixo está gelado, esse eixo está contraído. Então você tem ali uma região de furo, uma região de alojamento, de encaixe, de um ao outro, esse encaixe provavelmente vai ser por atrito. E aí, para não ter um esforço, não tem que ter um esforço mecânico, bater ou pressão para exercer a montagem, eles usaram técnicas de calor, de aquecimento e de esfriamento, ou seja, eles aqueceram a engrenagem para expandir, resfriaram o eixo para ele contrair. Com isso, eles vão se encaixar corretamente, após haver a normalização, ou seja, as temperaturas voltarem para a temperatura ambiente, vai ter a contração de outra, a dilatação de outra, eles vão fazer o travamento ali e vão ficar estaticamente presos. Logicamente, não é só isso que faz a tração. Ali naquela, se você observar normalmente o vídeo, você tem aqui nessa parte, onde está o pontinho vermelho, um rasgo de chaveta, e o eixo vem apresentar a chaveta lá esterilmente, para fazer o travamento mecânico. A gente vai falar de chaveta, é o nosso próximo assunto. Pode ficar meio pulsado aí para vocês, mas depois na gravação, você consegue ver por inteiro, aí o eixo vindo, ele tem rasgos de chavetas aqui, ao longo dele. Beleza? Tipos de eixo, em questão do que? Geometricamente falando, quais os componentes do eixo? Então, por exemplo, lá no desenho técnico, a gente faz o desenho do nosso eixo, lá a gente usava o chanfro, usava o filete. Qual a finalidade dessas geometrias? Só para trabalhar no desenho? Mais um detalhe para me preocupar? Não. Na verdade, todos eles, tecnicamente, têm uma aplicação específica. Vamos falar primeiro do chanfro. O chanfro é aquela inclinação que gera uma superfície plana, em relação à peça, facilita a montagem dos elementos, no cais, bucha, etc. Então, o chanfro, que ele está aqui na extremidade do eixo, geralmente, ele tem aquela conexidade, que ele ajuda a encaixar, centralizar a peça, para a correta montagem. Isso seria uma das finalidades do chanfro. Raio de aderroem e redondamento. A gente chamava de filete, lá no nosso desenho. Vamos lá, dar um cliquezinho na aresta, fica aquela abaladinha. Ah, porque é mais bonitinho, redondadinho. Na verdade, tecnicamente, ele tem o efeito de aliviar o efeito da concentração de tensão. Pessoal, se eu tiver um eixo, um canto vivo, não só um eixo, qualquer estrutura metálida, qualquer componente, até mesmo madeira, qual for. Se eu tiver um canto vivo ali, uma região, 90 graus, com um canto reto, um chanfro, uma dobra reta, sem nenhum abalamento. Se eu fizer um carregamento aqui, essa região de ligação vai concentrar grandes tensões, porque ela é uma aresta. Essa aresta vai gerar pontos que possam ser frágeis na sua estrutura. que tem uma mudança de sessão ali. Quando você aplica um finito, você faz aquele arredondamento, você consegue suavizar a transmissão dessa energia. Ou seja, alívio de tensões. Você não vai ter mais um chanfro ali, gerando uma tensão, caso tenha uma flexão, compressão, movimento, mas ele vai suavizar o carregamento de energia. Rasgo da chaveta. O rasgo da chaveta nada mais é do que um canal, um alojamento. é a região onde a gente vai fazer o encaixe da chaveta. A chaveta é um elemento de travamento mecânico que transmite o movimento de um eixo para um elemento apoiado sobre ele, que pode ser uma drenagem, uma pulia. Recortes necessários para transmitir o movimento e o torque entre a árvore e o elemento girante. A árvore é o eixo, o elemento girante pode ser drenagem ou pulia. Então, seria esse rasgo. O acento é uma coisa que a gente não usou ainda essa expressão, vocês vão começar a aprender a partir de hoje. É a parte do eixo da árvore, onde o elemento girante é apoiado, com cálculo, com lindrenagem. E só o acento, geralmente, é a região onde eu tenho tolerâncias dimensionais. Em questão de diâmetro, em questão de rombosidade, em questão de, no salário assim, geometria, né? Por que isso? São regiões onde eu vou ter um encaixe de uma peça com outra. Então, eu preciso de uma tolerância dimensional. Eu preciso ter características de montagem ali que faça o correto acoplamento dos elementos. Então, uma região de acento, geralmente, é uma região que recebe um pouco mais de atenção. Beleza? Vamos falar aqui do montagem de eixos, em relação aos elementos que são trabalhados. Na maioria dos casos, as posições das engrenagens, polias, rodas deitadas e mancais de suporte ao longo do eixo são ditadas pela especificação de operacionais da máquina. A distribuição inicial desses elementos é o primeiro passo do projeto de um eixo. Então, vamos lá. O meu equipamento que estou desenvolvendo, ele precisa de um eixo. Para quê? Ah, para transmitir o movimento de um ponto a outro, para apoiar elementos, para elementos girarem em torno dele. São finalidades diferentes. Com isso, eu tenho que ver como vai ser o apoio do meu eixo, se o encaixe, quais são as geometrias, se esse meu eixo vai ser macio, se ele vai ser vazado e assim por diante. Então, por exemplo, aqui, nessa montagem, vocês conseguem ver um eixo aqui no centro. Numa extremidade dele aqui, eu tenho um acoplamento ligado a ele. O acoplamento que vai ser na sua próxima aula, a gente vai falar que é um elemento que faz ligação de eixos. Ele liga um eixo ao outro. Afim de ter um movimento. Então, eu tenho um acoplamento. Esse acoplamento, ele se trava ao eixo com o uso de uma chaveta, ou duas. É o nome dela, a geometria. É uma meia-lua, que a gente chama. Aí, esse eixo vem, tem ligado a ele aqui, outro elemento, chamado de parede da caixa de drenagem. Na verdade, pessoal, essa aqui é a caixa, é a parede da peça, desculpa, é como se fosse a lateral da caixa, da caixa de redução, da caixa de drenagem. Tanto que ela está desse lado e desse, opa, e desse, dos dois lados. Temos a representação dos dois. Tenho aqui o mancal, deslizamento. Internamente ao eixo, eu tenho aqui uma engrenagem ligada a ele. Ele é travado através de um meio, por meio de um pino cônico. Tá? Um parafuso de pressão poderia ser também. E esse eixo, ele vem com os alongamentos, esse alongamento dele afina, de forma cônica. E ele está apoiado na outra extremidade. Ou seja, eu tenho aqui novamente um mancal deslizamento, um selo mecânico estático. O selo, também tem aqui o selo mecânico. O selo não vai ser do que um elemento de veração. Ele vai isolar esse ambiente interno ou esse ambiente externo. Esse interno, ele pode estar cheio de óleo, por exemplo. Ou esse externo está submerso em água e a água não pode entrar e o óleo que acredita não pode sair. Então, o selo trabalha nesse intuito. Então, aqui a gente vê que a gente tem transmissão de potência dessa região para a engrenagem. Tanto que nessa região aqui, eu vejo uma geometria de eixo, uma geometria em função de diâmetros, metidas, e na outra extremidade, ele afina porque ele serve só como apoio. Então, olha como é interessante. Vou até arriscar aqui. A potência desse eixo, a transmissão de energia dele, está, digamos assim, concentrada nessa região aqui. por que nessa região? Vou até aumentar isso aqui. Por que nessa região? Porque a energia aqui provavelmente vai chegar da engrenagem, vai chegar da engrenagem e vai transmitir potência desse ponto por meio do eixo para esse acoplamento. Com toda a energia, ela passa por aqui. Isso aqui é um eixo árvore. E esse outro lado? Qual que é a função dele? Aqui ele é apenas um eixo de apoio. Se eu não tivesse esse outro lado aqui, esse nosso eixo, ele poderia se flombar, né? Nesse apoio, só apoio central, ele poderia mexer. Então, tem um apoio na outra extremidade afim de dar rigidez a ele. Então, esse outro lado aqui, que seria esse da tela, ele trabalha apenas como apoio. Às vezes, assim, ele tem uma geometria construtiva, uma região, um apoio de mancal, um moente aqui, uma região de apoio. Então, ou seja, são pontos importantes do eixo. Vamos para um outro caso aqui. Olha que interessante esse. Primeiramente, onde está o nosso eixo? Vamos interpretar aqui. O nosso eixo, pessoal, é esse elemento aqui. Ele começa aqui nessa ranhura e vai até esse final. Então, essa aqui é a geometria do nosso eixo. Nosso eixo, ele tem um ressalto nessa região. Eu vou explicar para vocês como a gente interpreta isso aí. Logicamente, a gente vai ver isso em função do que está acoplado, apoiado aí. Então, olha que legal. Nesse lado aqui, a gente tem uma embreagem. Embreagem nada mais é que um disco onde a gente faz a transmissão de movimento com a possibilidade de afastamento ou encaixe. Então, quando eu afasto a embreagem do carro, eu estou afastando as embreagens. O giro do motor é um giro da minha transmissão é outro. Eu vario essas variações. Quando eu quero transmitir movimento de um para o outro, eu solto a embreagem. Ou seja, elas vão pular novamente e transmitir movimento. Quando você fala assim, queimar a embreagem, você está queimando esse material de atrito aqui. Você está sobreaquecendo essa região de atrito. Então, aqui eu tenho uma embreagem ligada ao meu eixo. Está vendo ranhuras aqui desenhadas no eixo? Essa ranhura serve, além de transmitir movimento torcional, permite que uma deslize a embreagem, deslize sobre ela nos canais. Ela consegue se movimentar axialmente no eixo. Temos uma mola aqui, ligada a ela. Essa mola depois se encaixa aqui nessa saliência do eixo. Aí, esse eixo entra aqui dentro. O que são isso aqui? Rolamentos de esfera. Então, o rolamento é apoiado aqui. Aí, aqui vem o eixo. Essa região mais alta aqui nessa saliência dele? Não, porque você não teria como montar o rolamento. é um espaçador, é um tubo, uma bucha que é colocada ali, mas ela só serve com um afastamento, um afastador. Tem outro rolamento, uma porca, uma região de rosca aqui no meu eixo, e uma ponta de eixo com a região de chaveta ligada a uma polia. Ou seja, a energia chega nessa polia, transmitida ao longo do eixo até as ranhuras, que vai ser jogada a energia para a embreagem. Esse nosso eixo, ele é apoiado apenas aqui no centro, com duas regiões de apoio, ajuda na flambagem, mas você vê que está em flash, balanço, as extremidades dele. Tanto a parte da ranhura quanto a parte aqui da polia, elas estão em balanço. Ou seja, ele está sujeito a flexotorção, tanto a flexão quanto a torção em função da transmissão e potência. Ok? Outra montagem interessante, vamos lá. Olha aqui, nosso eixo, sessão variada. Temos aqui uma saliência, um encosto, até um furozinho aqui com a linha de centro, provavelmente vai ser uma furação para fixação. Região de apoio, aqui ó, os moentes ou a região de apoio dos mancais, muitos, a gente chama de moinhão. E aqui, a parte externa ligada a uma roda dentada. Roda dentada é por isso, uma engrenagem de bicicleta, como se fosse pegar uma corrente. Aquela roda dentada, por exemplo, uma moto, por exemplo. apoiado em duas extremidades, duas partes, por rolamentos cônicos. Olha aí, que legal. Permite a montagem mais facilitada. Eu tenho a engrenagem aqui, o volante, né? Volante, pessoal, na verdade, não é um volante de carro. O volante é uma máquina, um componente de máquina de inércia. Geralmente, você deve ter visto uma máquina que tem aquela roda maciça ligada a um eixo de massa extremamente elevada. aquilo ali é uma roda de inércia, né? É um volante. O volante, ele trabalha no sentido de ajudar na inércia do eixo. Se durante o movimento ele perder alguma energia a querer desacelerar, essa roda, ela tem essa energia concentrada e mantém a velocidade do eixo, tá? Então, você vai transmitir movimento aí de alguma região para essa roda dentada. Ok? Interessante. E aí, vamos falar de chavetas. finalizando o nosso assunto sobre eixos. Vamos falar das chavetas. Chavetas é um elemento que trabalha em conjunto com os eixos a fim de permitir o encaixe e travamento dos elementos apoiados ao eixo ao longo do eixo. Chaveta, ela é toda normatizada, pode ter variações geométricas, mas tudo é dentro das normas. Chaveta é um elemento mecânico fabricado em aço com geometrias que podem variar conforme suas características de trabalho e tipos de esforços que ela está sujeita, porém, normatizadas, todas são sob norma. Sua finalidade é realizar a ligação de dois componentes mecânicos a fim de transmitir o movimento. Então, olha aqui uma montagem. Eu preciso colocar esta polia nesse eixo. Se eu vier aqui igual a tampinha da caneta aqui, tem um eixo. Se eu vier aqui e encochar a polia aqui dentro, não tem nada que não me garanta que ela vai deslizar conforme eu giro e o eixo está parado. Ah, mas meu eixo vai transmitir o movimento para ela. Mas pode haver um deslizamento de um ponto. A atriz talvez não seja suficiente. Então, você tem que ter um elemento mecânico estático fisicamente ali presente para fazer o travamento. Então, temos aqui a nossa chaveta. Opa! Aqui a nossa chaveta. Temos o eixo, a chaveta e a nossa engrenagem ou nossos elementos girantes de apoio. Fisicamente, logicamente, ela tem um rasgo que penetra no eixo e ela tem uma saliência que penetra na superfície da peça. Então, você tem um rasgo da chaveta no eixo, um rasgo da chaveta no cubo na peça e ela tem uma altura que vai encaixar dentro desses dois elementos. Ok? Aqui são outras montagens. Então, tem aqui a ponta de eixo do motor. Você vê ali nitidamente, né? A gelatina da chaveta. Aqui nós temos um rasgo de chaveta aberto, né? E uma chaveta aqui com uma cabeça tipo punha. A gente chama, já vou mostrar para vocês. Então, encaixa essa peça lá dentro, depois eu venho com a chaveta aqui, e faço o travamento. A altura dela vai pegar parte nesse canal, parte nesse outro canal, fazendo travamento entre os dois. E aqui são as mesmas montagens. Engrenagem, chaveta, um eixo. Aqui, a geometria de um eixo ao longo dele. E aqui, eu tenho aqui, uma chaveta, meia lua, prendendo esse cubo. E aqui, eu tenho um pino cônico, um pino, em relação que transpassa, passando um furo ali, travando esta polia dentro desse eixo. Chavetas, elas são padronizadas, como a gente falou, e se classificam em função da sua geometria e tamanho. Elas podem ser do modo punha, paralelas ou índices. São as três geometrias utilizadas para a denominação das chavetas. Ok? Então, vamos lá. Chavetas tipo cunha. Cunha longitudinal. Como a gente fala longitudinal, ela está ao longo do eixo. Está alinhada com o eixo. Elas podem ser longitudinales ou transversais. Transversais perpendiculares ao eixo. Longitudinal. Ela tem essa geometria. Ela tem aqui uma pequena inclinação em uma das suas faces. Quando a gente fala essa inclinação, ela é faixa de 1%. O que seria 1%? porque a pessoa usa a porcentagem. Aqui eu estou zero. Se eu inclino ela para 90 graus, seria 100%. Então, essa porcentagem é uma parte de 90 graus que vai dar a geometria em função de percentual. Ok? Geralmente, inclinação de 1%. Por que essa inclinação? Essa inclinação que faz o travamento da chaveta, uma posição dela. Não é o travamento do elemento de um ao outro. O travamento de um ao outro é a seção transversal dela. Aqui a chaveta encaixada, então você tem um rasgo do lado inclinado. Por que o rasgo é maior? Você tem que permitir o movimento dela para ela travar em função da inclinação. Aqui é uma chaveta transversal. Então, eu tenho um furo no eixo. A chaveta transversal. Olha aqui, pessoal, uma vista de seção. Eu tenho aqui a peça numa vista internamente à seção dela. Essa aqui tem uma face plana, a outra inclinada. Tem essa geometria, né? oblonga, que a gente chama, que é um furo, um círculo alongado. Aqui ela tem inclinação dos dois lados. Essa chaveta é transversal. Uma aplicação que a gente chama, que mostra, geralmente, não é aplicada a eixo, mas é usada em travamento, é na extremidade, por exemplo, de uma enxada. você tem lá o cabo da enxada inserido lá no furo, daquela parte metálica dela, e você vem com uma cunha que eles chamam, que é a parte de trás, que é tipo uma peça inclinada, e você bate a fim dela aumentar a região. E ali você faz o travamento da enxada na montagem do oramento. Até que ali é com uma cunha transversal. Aqui, segundo a BNT, as geometrias, esse foi o desenho da norma, a norma vai mostrar algumas das facções construtivas, de geometria, de angulação, de percentual de medida em função do tamanho da chaveta. Essa tabela, já já vou explicar para vocês, aquela chaveta inclinada. Eu vou mostrar para vocês como especificar uma chaveta para um eixo. Não é, não só trabalhar inclinada, vamos trabalhar a paralela que é mais usual para a gente. Chavetas planas, que é justamente o que a gente vai discutir agora. Chaveta tem as faces paralelas, não tem inclinação em nenhuma de suas faces. Então, ela tem as quatro geometrias planas, então, são paralelas, quadradas. A transmissão do movimento é feita pelo ajuste de suas faces laterais ao rasgo da chaveta. Pessoal, uma chaveta corretamente funcionada, ela não faz contato na parte superior. O contato dela são as faces laterais. fica uma pequena folga no ponto mais alto da chaveta e o fundo do rasgo do elemento combustível. Então, tem essa folgazinha aqui, que existe. Eu já vi lá alguém, meu tio, meu pai, meu irmão montar uma chaveta, eu montei uma chaveta lá, ela super travada, eu batia com o martelo para ela encaixar, depois para tirar é pior ainda. Pessoal, está errado. Se a chaveta está entrando com muita interferência, se ela está tocando a região superior e inferior, isso é errado. O correto dela é as tolerâncias, as medidas, eles têm padrões de dimensionamento de chaveta. Vamos falar aqui da força, essa região aqui. A chaveta, ela trabalha em função do cisalhamento, ou seja, eu tenho aqui o meu eixo, a machura, trabalhando no sentido e eu tenho outro elemento ligado a ele, que poderia ser um polígono e engrenagem, porque ele está fazendo uma energia oposta, na verdade, é o atrito, é a oposição da carga. Se eu faço uma força no eixo para transmitir para a polia, ela tendencia a fazer uma energia contrária, ou seja, tentar se exaliar com o nosso eixo. Pessoal, a chaveta, ela é extremamente importante no projeto. A chaveta, ela é conhecida como fusível mecânico. Por que fusível? Se eu tenho uma montagem lá, eu tenho um motor lá de 50 cavalos, novo, motor desse aqui que custou na faixa dos seus 25 mil reais, 20 mil reais, ligados a uma polia que vai alimentar a minha máquina. Minha máquina pode ser um moinho, vamos falar assim, um moinho que mói pedra. E nesse local tem um travamento, na hora que coloca uma pedra muito grande, trava o moinho, ou seja, esse travamento do eixo vai transmitir esse travamento lá para o eixo do motor. Quando eu travar o eixo do motor, eu quero que quebre o eixo do motor, eu quero que quebre a engrenagem ou eu quero que o motor queime por aquecimento ou por corrente elétrica. Na verdade, eu não quero nenhuma dessas opções. Quebrar o eixo é a morte do motor, quebrar a engrenagem é extremamente caro, você vai ter que substituir o seu motor para parar. se queimar lá a fiação elétrica, você pode provocar um incêndio. Eu quero que quebre o elemento mais frágil e mais barato no meu sistema, ou seja, a chaveta. A chaveta, ela tem um dimensionamento justamente para que se ocorra algum travamento, se ocorra alguma sobrecarga, se ocorra algum erro na transmissão do movimento, uma peça se sacrifique entre em estalhamento. é a nossa chaveta. Ela vai se exalhar, ela vai cortar, ela vai quebrar naquele ponto a fim de inibir o travamento. Ela vai anular esse travamento e aí você vai lá mecanicamente e faz a intervenção de correção. Ok? Então, as chavetas são planas. Como a gente fala, planas, paralelas, não possuem cabeça, nenhuma saliência. Quanto à forma, as suas extremas podem ser retos, arredondados, porém ainda podem ter parafusos, parafixarem. Calma aí, vou explicar para vocês. Então, a chaveta ela pode ter todas as seções quadradas, os cantos abaulados. Ah, o canto abaulado é para ajudar na montagem? Ah, não. Pessoal, quando eu faço um rasgo de chaveta, um eixo, a forma de eu fazer essa usinagem dentro do eixo é através de uma ferramenta circular, que é uma fresa. Quando a fresa entra e faz um rasgo, ela deixa os cantos arredondados porque ela tem geometria circular. Consequentemente, por isso que a gente deixa as extremidades circulares. mas essa parte circular, ela não entra dentro dos cálculos da chaveta. A área efetiva da chaveta, se ela tem os cantos abaulados, é essa região retangular dela aqui. Essas duas seções aqui, meia lua nas extremidades, não entram nos cálculos, elas são desconsideradas no projeto de uma chaveta. porque um parafuso nem sempre a chaveta vai estar paradinho ali na posição bonitinha para você, que você vai conseguir colocar a sua chaveta e vem aqui com o acoplamento e encaixar. Dependendo a sua montagem, a sua chaveta pode estar embaixo, lateral. Sua montagem pode ter uma magnitude que o elemento que você vai ligar nele, você está movimentando ele com uma talha, com uma ponte rolante, com um guindaste, e você não tem uma mobilidade fácil de olhar, está alinhado, não está agindo. Então, muitas vezes, a chaveta tem um parafuso para ajudar na fixação dela. Esse parafuso não está associado à transmissão de potência, apenas para fixação e apoio da chaveta. Então, aqui algumas formas geométricas construtivas perante a norma. Então, aqui a gente tem a incência transversal, a região que ela tem os engastes, existe uma padronização da altura que ela penetra dentro do eixo, a altura que ela penetra dentro do cubo, a folga, tudo isso é normatizado. É o que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, chaveta, como que ela é determinada em função dessa tabela? Vou só aumentar a tabela aqui para a gente. Vamos entender como que se classifica ou se especifica uma chaveta. Primeiramente, material. A chaveta, geralmente, ela tem um material de resistência inferior ao meu cubo e ao meu eixo. Por que é inferior? Porque eu quero que ela quebre. Se é um travamento, ela quebra, ela é barata, eu vou lá e substituo. Se eu quebrar minha engrenagem, eu tenho que mandar fazer outra. Se eu quebrar meu eixo do meu motor, provavelmente, só outro motor. Então, vamos lá. Como que eu especifico a chaveta? Tudo ela está em função do diâmetro do eixo. Então, aqui a gente tem eixo, diâmetro. Veja que é uma faixa de tanto até tanto. De até. Então, eixos de 6 a 8, de 8 a 10, 10 a 12, 12 a 17, 17 a 22, 22 a 30. É uma faixa, né? Digamos que eu tenho uma chaveta de um eixo de 20 milímetros. Ele entraria aqui neste grupo aqui, né? de 22, só mudar aqui onde eu não vou pegar. De 22 a 27, a 30, desculpa. Então, ou seja, minha chaveta é uma chaveta nominal de 8 milímetros. Porque ela tem uma seção transversal de 8 de largura e 7 de altura. Era um retângulo. Aí, o comprimento da chaveta. Pessoal, isso aí é um outro cálculo que você vai fazer. Vocês vão aprender isso lá em elementos de máquina. O comprimento da chaveta ela tem uma faixa de trabalho de 1,5 a 2 vezes o diâmetro do eixo, né? O comprimento. Então, se o eixo de 20, minha chaveta pode ter de 30 a 40 milímetros de comprimento. Isso aí em função da potência que você vai transmitir. E lá você vai associar o material dela também. Então, são cálculos que a gente não cabe aqui na nossa disciplina. A gente vai conhecer e aplicar ela tecnicamente no desenho. Então, aqui é uma chaveta, né? De, vamos nominar o 8, porque nosso eixo tem 20 milímetros. aí eu quero que vocês olhem o interessante aqui, são as tolerâncias dimensionais. Como assim, tolerâncias dimensionais? Largura da chaveta. A base dela não é a altura, a altura tem folga, é a largura. ajustes com folga ou ajuste normal? Com folga ela encaixa, normal ela tem uma pequena interferência, ajuste com interferência. Então, tem as três possibilidades. Esse ajuste, ele é no eixo ou no cubo? No eixo ou no cubo? Então, afastamento com ajuste normal no eixo e no cubo. Pessoal, você vai ver aqui, tem umas nomenclaturas aqui, H9, D10, N9, JS9. Isso, vocês vão aprender em metrologia. São padrões de tolerâncias dimensionais geométricas, medidas padronizadas. Então, eu sei que o eixo H9, eu coloco lá medida H9, a gente sabe os afastamentos que a gente usa em questão de tolerância dimensional. O professor Clíndio ou a professora Camila vão explicar isso melhor para vocês. Então, por exemplo, se ela tem uma folga, a base da nossa chaveta é 8. Então, esse rasgo no eixo, ele vai ter uma dimensão de 8 até 8,036. Então, ele vai ter uma folga. Se ele é um ajuste com interferência, ele vai ter 8 ou teria que diminuir de 8,043. Estava aqui. Aqui na calculadora. Se eu tenho o meu eixo de 8,043. O meu eixo pode ter até 7,957 milésimos de tolerância. Então, 7,95 milímetros. Ou seja, ele vai entrar com uma interferência, vai entrar com um atrito. Então, aqui eu tenho as medidas e questão de profundidade, altura. A altura tem folga. Olha o que é interessante. Eu vou só apagar aqui esse retângulo que eu vou fazer um novo aqui para vocês. Então, a nossa chaveira está lá na faixa de 22 até 30, porque a nossa tem 20. Aqui que eu quero ver. É essa aqui. Nossa altura, a nossa chaveira tem uma base de 8 milímetros de largura e uma altura de 7. Profundidades, profundidades é a profundidade dos rasgos, tanto no eixo quanto no cubo. No eixo, eu vou ter uma profundidade de 4 milímetros. Está vendo aqui? E no cubo, 3,3. Opa, olha aí. Se eu somar 4 com 3,3, dá quanto? 7,3. E minha chaveira tem quanto de altura? 7. Ou seja, eu tenho 3 décimos de folga. Eu tenho ali 3 décimos de milímetros de folga. Não tem interferência na face inferior e na face superior de uma chaveira. Isso é o correto de uma chaveira. Ok? Vou apagar aqui todas as nossas marcações. Vou trazer o ponteiro. Ok? Então, essa é a especificação de uma chaveira. Aqui é só uma forma, é uma outra tabela de um outro fabricante que ele vai mostrar essa questão da chaveira aplicada e a questão dos folgas, afastamentos, mas as medidas são as mesmas, isso é padronizado. Então, aqui se fosse o cubo, a altura do cubo, né? De mencionamento. Olha como é interessante isso ter no desenho técnico. Como que eu vou colocar a medida da profundidade da chaveira no desenho técnico? Se eu pego a medida do centro até ele aqui fora, tudo bem. Se você for lá fisicamente medir isso, como você vai fazer? Como você vai encostar no centro? Não, eu vou pegar a parte interna do meu paquímetro, vou encostar nessa extremidade aqui até a superfície lá do do meio da minha chaveira. Ou seja, eu consigo medir. O importante seria essa medida aqui. Ah, e como eu vou medir a profundidade do rasgo da minha chaveira? Pessoal, aqui tem uma coisa muito interessante. Eu não posso pegar a profundidade do paquímetro, aquele fundo dele que tem a penetrante e medir aqui, porque existe uma diferença de medidas aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu vou tentar rabiscar para vocês rapidinho o que seria isso em modo grosseiro, tá? Eu vou usar aqui só para vocês tenderem a entender. Geometrias, não vai permitir aqui. Por que ele não vai me deixar? Teria que ter montado a luz aqui. Estou sem a luzinha aqui agora para fazer esse rabisco para vocês. Vou ter que abrir a configuração para demorar. Se eu tenho um semicírculo, eu já sei como. Rapidinho, não seria aqui. Vamos, outra ferramenta. O pente, né? Esse velho amigo aqui vai ajudar a gente. Então, vamos lá. Por que eu não poderia medir a profundidade da chave? Olha o que vai acontecer aqui. Digamos que eu tenha um eixo. Está aqui o nosso eixo. Vou fazer nele um rasgo de chaveta. Esse rasgo de chaveta é essa região aqui. Vou apagar aqui o que não está correto. Então, aqui eu tiraria, né? Quero que vocês entendam o quê. vocês estão vendo que existe uma medida deste ponto aqui, da tangência até esta altura aqui. Opa! Essa medida. Até esta altura aqui. Existe uma variação de altura entre elas. correntes, tá? Então, se eu vier aqui e cortar, né? Eu vou fazer o rasgo de chaveta, consequentemente, isso aqui, ó, vai ser cortado, né? Esse pontarinho vermelho atrapalha um pouco. se eu encostar a base do meu paquímetro aqui, ó, assim, ó, para medir. Vai ser a medida correta para a profundidade do eixo? Não. Porque existe, ó, essa diferenciação aqui, né? Tinha uma meia lua aqui em cima. Então, vai ser a falsa sensação da altura. Por isso que a medida que a gente usa lá, a gente sempre vai pegar da base dela até o centro aqui do nosso eixo. Logicamente, aqui seria o centro bonito, tá? Do eixo. Ok? Só para vocês entenderem aí o porquê a medida é aqui, ó. Eu consigo mensurar isso, tá? Então, são partes, detalhamento do desenho técnico que a gente tem que ver na consideração na hora de projetar e especificar uma chaveta na nossa montagem. Essa chaveta lá, ela vai fazer um trabalho específico que as geometrias, as dimensões dela são extremamente fundamentais. chaveta meia-lua ou fordruf, né? É uma operação de chaveta paralela, recebe esse nome que corresponde a um segmento semicircular, meia-luazinha aqui, né? É comum empregada em eixos cônicos para facilitar a montagem e adaptar a conicidade ao fundo do raso do elemento. Vamos lá. Porque ela tem esse lado abaulado. Dependendo da inclinação aqui, ó, da conicidade, isso aqui vai se ajustar à inclinação. Se eu trabalhar ali numa face inclinada paralela à face do eixo, provavelmente a chaveta pode encostar na extremidade e na outra não. E aí não para fazer o correto da distribuição de energia de travamento. da Valdur, ela se apoia nesse alojamento e consegue fazer a correção da angulação, tá? Logicamente, existe a normativa dela, em função das dimensões. Geralmente, é empolegada mesmo, que eu vou querer aqui, mas dificilmente se acha essa chaveta em milímetro. Vantagens da utilização de chaveta. Primeiramente, simples montagem e desmontagem. Não é para ser difícil. Baixo custo, feito em materiais menos nobres e garante a segurança do seu equipamento. Se quebrar, torça para quebrar a chaveta, não o eixo. Desvantagens. Redução da capacidade de carga dos elementos e da área de seção transversal. Vou voltar aqui para mostrar isso para vocês. Se tem um eixo maciço, se tem uma região aqui com uma certa massa, uma geometria que suporta uma carga. A partir do momento que você faz esse rasgo de chaveta, você diminui essa seção. Logicamente, isso está dentro dos cálculos de potência, como vocês forem dimensionar um eixo. Mas ela gera aqui, esses cantos mínimos nas regiões de maior concentração de tensão, que não tem como aliviar. Ou seja, pode fazer um pouco de fragilidade no seu eixo. Mas a chaveta vai quebrar antes. Aumenta as concentrações de tensão, dificuldade de posicionar peças com precisão. Quando a gente fala posicionar peças com precisão, é que vocês nunca fizeram uma montagem que existe uma relação de travamento. Mas se eu tenho uma engrenagem ligada à outra, os dentes fisicamente travam. Não lindamente vai encaixar lá a chaveta. O raso da chaveta é em uma posição do cubo e lá no eixo ela está em outra. E você tem que fazer o ajuste para encaixar corretamente. Então, dar uma dificuldadezinha nessa montagem. Quais são as possíveis falhas e comuns falhas em uma chaveta? Se o torque for constante, o coeficiente de segurança é calculado pelo quociente entre a tensão do escoamento do material e a tensão do cisalhamento da chaveta. Ou seja, você vai trabalhando eminência ali do amassamento e cisalhamento da chaveta. Você sabe a propriedade dos materiais, você sabe qual é o torque que vai ser transmitido. logicamente, se ele for constante, se ele sofrer oscilações, como que poderiam ser oscilações? Solavancos, travamentos, frenagem, aceleração. Aí você vai ter que colocar um percentual lá de segurança. Se é variável no tempo, o enfoque será calcular os componentes da medida alternada, tensão do cisalhamento e as tensões alternadas de bom mísseis, para calcular o coeficiente de segurança. Isso que eu falei, se ela é intermitente, quais são as faixas de tolerância dimensionais? Até tantos porcentes da capacidade nominal dela, ela suporta a fim de não quebrar. Os materiais mais comuns utilizados para a chaveta são os ácidos brandos, ou seja, baixo teor de carbono. Se o ambiente for corrosivo, deve ser utilizado a resistência à corrosão, materiais não corrosivos, que não tenham ferro na sua composição. Pessoal, aqui algumas geometrias construtivas, é apenas uma foto ilustrativa. as chavetas são padronizadas em função de normas. Podem ver que a maioria delas de origem alemã. Ok? Esse era o nosso assunto de hoje sobre eixos e chavetas. Deu para entender a nossa lógica discutida hoje? Alguma dúvida ou comentário? Que é a vontade de falar. tem alguém aí? Todo mundo dentro? Pronto, tudo? Não, professor, estou movendo aqui, professor. Deu para entender a lógica aí? O que seria um eixo, uma chaveta, como eles trabalham em conjunto? Onde estão os exigentes técnicos? Beleza? Beleza, professor. Tranquilo, então. Pessoal, eu vou disponibilizar esse material para vocês do Unifor Online. Não tinha esquecido, não acabei não colocando, mas eu vou colocar ele agora. Qualquer dúvida, estou à disposição dos nossos meios de comunicação, nossos canais de comunicação. Nós temos aqui o WhatsApp e as ferramentas do Unifor Online. Ok? Então, bom fim de semana a todos. Tenham calma, descansem. Segunda-feira a gente volta aí com mais assunto, mais matéria para a gente. Beleza? Forte abraço, bom fim de semana. Tchau. Tchau.